Muito bom. Para quem não lembra, vou gostar dessa foto, que a Madalena está linda aqui. Está linda aí, né? Está linda aqui, olha, um sorrisão. Agora, eu achei interessante nisso, eu gosto dessa música, eu gosto realmente, eu adorava. Eu quero a cabeça. Eu adorava. Não, Antônio Adolfo, Brazuca, Tibério Gaspar. Isso. Gostei muito. Será que a gente está ficando velho? Nós estamos mais... Nós estamos bem. Estamos muito bem. Por exemplo, aqui temos bandolins. Temos bandolins. Você, quase sempre, quando eu entrevisto alguém que teve um sucesso, um grande sucesso, um estrondoso sucesso, há um tempo atrás, a pessoa meio que resiste a gostar daquele sucesso, assim, se passaram 20 anos e tal. Quanto tempo tem bandolins? 30 anos. 30 anos. E você apresenta ele no DVD mais novo. A vontade? Para você é um prazer? Um prazer. Eu dividi o DVD em duas partes. Na segunda parte, eu apresento músicas que compus há muito tempo e gosto de tocar ainda, como é o caso do Bandolins, do Luiz Flor. Luiz Flor. Né? Que a Lista, que já está... A Lista também já está com 15 anos, 10 anos. E na primeira parte do DVD, eu toquei músicas com as quais eu me identifico muito por causa de um período de Brasília, em que eu morei em Brasília, em que o rock e o Nordeste estavam muito juntos de mim, muito em volta de mim. Depois eu vim para o Rio e fiquei muito amigo dessas pessoas. O Seu Valença, que parceiro do Zé Armário. Me encontrei várias vezes com o Belchior, tocamos juntos, gravamos juntos. Então eu cantei música dessa galera com uma atmosfera um pouco pesada, nordestina e roqueira, como o Brasília me sugeria. Porque até esse ponto da minha carreira, e acredito nos três primeiros DVDs que eu gravei, o fato de ter morado em Minas Gerais e o fato do barroco mineiro ter entrado por dentro da minha música, fez com que Luiflor, Bando Lins, tivessem um aspecto lírico mais evidente na minha obra. Então eu sempre senti faltando a coisa nordestina roqueira que Brasília deu. Então gravei esses compositores que são, além de amigos, faziam parte da minha adolescência ali. E hoje são meus parceiros. A gente podia ver um trechinho de Palo Seco, então... É uma música linda, uma letra fantástica do Belchior, que eu cantei uma vida inteira e agora está no DVD. Muito bom. Para quem não lembra, eu vou gostar dessa foto, porque a Madalena está linda aqui. Está linda aí, né? Está linda aqui, olha, um sorrisão. Agora, eu achei interessante nisso, é que eu gosto dessa música, gosto realmente, eu adorava... Eu quero a cabeça. Adorava... Não, Antônio Adulfa, Brazuca, Tibério Gaspar. Isso. Gostei muito. Sabe que a gente está ficando velho? Nós estamos mais... Nós estamos bem. Estamos muito bem. Por exemplo, aqui temos Bandolins. Temos Bandolins. Você, quase sempre, quando eu entrevisto alguém que teve um sucesso, um grande sucesso, um estrondoso sucesso, há um tempo atrás, a pessoa meio que resiste a gostar daquele sucesso, assim, se passaram 20 anos e tal. Quanto tempo tem Bandolins? 30 anos. 30 anos. 30 anos. E você apresenta ele no DVD mais novo. A vontade? Isso. Para você é um prazer? Um prazer. Eu dividi o DVD em duas partes. Na segunda parte, eu apresento músicas que compus há muito tempo e gosto de tocar ainda, como é o caso do Bandolins, do Luiz Flor. Luiz Flor. que a lista que já está, a lista também já está com 15 anos, 10 anos. E na primeira parte do DVD eu toquei músicas com as quais me identifico muito por causa de um período de Brasília, em que eu morei em Brasília, em que o rock e o Nordeste estavam muito juntos de mim, muito em volta de mim. Depois eu vim para o Rio e fiquei muito amigo dessas pessoas. O Sr. Valença, que parceiro de Zé Ramalho. Me encontrei várias vezes com o Belchior, tocamos juntos, gravamos juntos. Então eu cantei música dessa galera com uma atmosfera um pouco pesada, nordestina e roqueira, como o Brasília me sugeria. Porque até esse ponto da minha carreira, e acredito nos três primeiros DVDs que eu gravei, o fato de ter morado em Minas Gerais e o fato do barroco mineiro ter entrado por dentro da minha música, fez com que Luiflor, Bando Lins, tivessem um aspecto lírico mais evidente na minha obra. Então eu sempre senti faltando a coisa nordestina roqueira que Brasília deu. Então gravei esses compositores que são, além de amigos, faziam parte da minha adolescência ali. E hoje são meus parceiros. A gente podia ver um trechinho de Palo Seco, então... É uma música linda, uma letra fantástica do Belchior, que eu cantei uma vida inteira e agora está no DVD. Gente, é muito legal, porque tem sinal fechado para a lenda viola, tem genia, zeppelin do Chico, tem partido alto do Chico, tem canalha do Walter Franco, tem vapor barato do Alice Salomão. O canalha tem uma história legal. Tem um cantando. Quando eu estava no meu primeiro disco na Warner, ele foi um fracasso para o meu primeiro disco, uma poeta maldita, um moleque vadia. Então o André Meduano até me chamou e falou, você não tem nenhuma tia para comprar, porque não vendeu nada. E eu ia ser demitido. E eu e Madá, na época, estávamos vendendo garrafas que a gente roubava da adega do pai dela para dar uma sobrevivida aqui no Rio e tal, roubando o ovo lá do tio Divaldo e tal. E aí eu compus o Bandolins e botei no festival da Extinta Tupi. E claro, fui para o festival e foi ali que a minha carreira se viabilizou. Mas no festival, a minha música preferida não era o Bandolins, era o Canária do Walter Franco. E eu fui para a plateia e eu gritava, Canária! Porque ele vai levando, não tarda nem falha, apenas te espera. Num campo de batalha, é um grito que se espalha, é uma doutreco. Canária! O público roubava. Eu falei para isso um dia, e eu fui ali, fã do Walter Franco, mas torcendo para a minha música. Aí, 30 anos depois, eu cantei essa música em São Paulo e o público urrou. Foi a minha alegria e na veia alma e eu homenageei esse grande compositor, né, que é um pouco esquecido pelo Brasil. O Walter tem que se lembrar. Eu li uma nota na Folha e ele estava voltando. Eu vou ter que fazer um intervalo. Agora que eles vão ficar mais bravos comigo na Lei Seca, eles estão achando que eu dei pouco tempo para o Eduardo. Eu vou explicar uma coisa, eu não chamei, na boa. Eu queria falar da Lei Seca, queria falar dessa ideia de vocês que eu achei genial. Achei mesmo, achei que é uma prestação de serviço. Achei muito bacana, mas eu não quero falar mal assim, do prefeito, do governador, do... De jeito nenhum. Eu não quero falar mais especificamente de ninguém. Eu não quero falar de todos. Sei lá. Não, tem outra coisa. Eu queria falar da ideia, sabe? Achei bem genial. É para ele, é que tem muita gente, tem muito fã teu, tá? Entre os seguidores aqui. O pessoal está elogiando o trabalho. Valeu. E uma menção especial, a minha esposa está aqui, que se eu não disser, eu não chego em casa. É apaixonada. Desde Intuição, desde Léo e Bia, desde Quebra Cabeça Sem Luz e Gabriel, que é o nome do meu filho também. Obrigado. Então, uma menção a ela. E a todos aqui que estão elogiando o teu trabalho. Obrigado a todos. Acompanho há muito tempo. Muito bom. Estão todos me atacando, porque eu não estou deixando você falar mal do prefeito, do governador, uma coisa hilária. Mas a ideia não era essa mesmo, não, entendeu? A ideia era falar da ideia do Operação Leicê, que é o Tuito, que é muito boa. Intervalo, voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil.